O apresentador Faustão está comandando a segunda semana de seu novo programa na Band. Assim como fazia na Globo nos últimos anos, o famoso segue ostentando um visual moderno e que rouba a cena principalmente por um detalhe, os valores altíssimos das peças. Na edição desta quarta-feira, por exemplo, ele apareceu com uma camiseta preta estampada e um relógio verde. Um perfil do Twitter que costuma publicar os valores das peças usadas por Fausto Silva surpreendeu ao revelar que o objeto de pulso custa a bagatela de R$ 1.302.192. A publicação fez sucesso e recebeu muitos comentários cheios de piadinhas dos internautas. Horrível, parece de plástico, disparou uma usuária. O humorista Antônio Tabete também não perdeu tempo e brincou, o Faustão leva o prêmio do BBB22 no pulso. Literalmente, escreveu. E você, o que pensa sobre essa peça caríssima que o apresentador usa? Comente aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal para ficar atualizado com as notícias dos famosos.